A quem tá vivo aqui, receba a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Em breve, pastor, tá previsto mais ou menos novembro, hein? Mais um neguinho aí. Ô glória, ou neguinha, né? Não sei. A Sara só ora pra que venha com cabelo bom. Mas eu não entendo esse negócio. Bom, deixa pra lá isso. Lucas, capítulo 16, verso 19. Evangelho que Lucas escreveu acerca de Jesus Cristo. Capítulo 16, verso 19. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 16, verso 19. Nós vamos ler até o 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Quem achou, diga, eu achei. Quem não achou, olha pro irmão do lado e fala, irmão, me ajuda. Ajuda aí, querido. Vamos todos achar. Achou, amém? Quem achou? Deixa aberto aí. Irmãos, nos nossos dias, nós estamos vivendo um tempo de muita correria, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo é muito rápido. E eu falando devagar assim, irrita você. Porque nós estamos acostumados com tudo muito rápido. Hoje nós estamos vivendo num ativismo terrível. Hoje eu tô aqui, bom, o culto hoje tem que acabar às oito, porque eu tenho que chegar em casa, tenho que adiantar um trabalho pra amanhã. Às oito horas da manhã eu vou ter uma reunião com o meu chefe. E meio-dia tem almoço, mas não tenho dinheiro pra almoçar e não sei o quê. E tá aquela correria, irmãos. Nós estamos vivendo num momento de muita correria, muito ativismo. Nós vivemos e estamos passando pela vida e nem estamos vendo a vida. Estamos existindo simplesmente, não estamos vivendo. A vida tá passando, irmãos. Olha, quando eu entrei na Brilho Celeste, eu tava olhando umas fotos há um tempinho atrás. Irmãos, vocês acreditam que o pastor tinha bastante cabelo, irmãos? Agora é minha vez. Irmãos, ontem de ontem você tinha dez anos de idade e tava jogando fubeca. Quem é que jogou fubeca? Eu era bom em fubeca, hein? É bênção. Ontem, você já fez vinte. Hoje você tá com... Meu Deus do céu. Nós nem... Pula, deixa quieto esse negócio. Nós não estamos vendo o tempo passar, irmãos. Tá muito rápido, é muito ativismo. Salmo 145 diz assim. 145, verso 18, se não me engano. O Senhor está perto de todos que o buscam, que o buscam com sinceridade. Então, sendo sinceros. Quem entrou aqui hoje, desde o momento que nós começamos o culto até agora, você já pensou em alguma coisa que você tem pra fazer essa semana? Quem aqui? Levanta a mão. Meu Deus. É mais do que eu esperava, hein? Não, eu tô brincando, irmãos. A maioria de nós aqui, pelo que eu vi aqui, 80% da igreja, mais ou menos, já pensou em alguma coisa que tem pra fazer essa semana. Olha como a gente tá vivendo um ativismo terrível. Olha como estamos, irmãos. Nós estamos vivendo um período assim. Porém, nós não paramos pra pensar em algo que vai acontecer comigo e vai acontecer com você. E talvez você antes de mim. Todos nós, irmãos, iremos morrer. Todos nós. A vida tá passando. E a gente não para pra pensar que estamos vivendo. Mas pode ser que acabar o culto aqui. A gente tá batendo o pé aqui. Ali fora a gente bate as botas. Não é profecia, não. Fica tranquilo. Não tô profetizando nada, não. É só a lei da vida, irmãos. Fica tranquilo. Fica calmo. Nós não paramos pra pensar, irmãos, que hoje estamos aqui e amanhã. Não sabemos. E a vida tá passando. E a vida tá passando. Lucas 16, 19, diz assim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Lázaro o mendigo. Então chamou. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu. Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu. Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que eles os avisem, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu. Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos? Irmãos, essa é uma história contada por Jesus. Há um debate aí teológico, se isso é uma parábola, se isso é uma história verídica. Há um debate aí. Sendo parábola ou história verídica, nós podemos tirar lições dessa história, porque foi o próprio mestre que nos contou. Há verdades aqui. Jesus, ele estava falando, olha, tinha um homem que chama, um homem rico, que vivia a vida arregaladamente. E tinha um mendigo chamado Lázaro. O nome de mendigo qual que era? Não era o Lázaro de João capítulo 11, irmão de Marta e Maria. Não era. Era outra pessoa. E esse mendigo, ele foi deixado no portão do rico. E esse mendigo, ele desejava comer das migalhas que caíam à mesa do rico. Porém, o rico, irmãos, nem dava bola para ele. Nem ligava para ele. Mas, chegou um dia que Lázaro morreu. E o rico também morreu. Chegou um dia que os dois morreram. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. O rico foi levado para o Hades. Para ficar mais fácil, é como se fosse o céu e o inferno. Lázaro foi levado para lá. O rico para outro lugar. E quando Lázaro está no inferno, quando ele está no Hades, ele olha e consegue enxergar o mendigo Lázaro lá junto do Abraão, do pai Abraão. Ele fala, pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Aqui está terrível. Está terrível demais aqui. Olha, mesmo no inferno, ele ainda era soberbo. Fala para Lázaro. Por que falar para Lázaro? Mesmo no inferno, ele era soberbo ainda. Fala para Lázaro vir aqui e refrescar minha língua. Abraão fala, olha, não tem condições. Não tem condições. Porque tem um abismo entre nós e vocês. Não dá para vocês virem daí para cá. Não dá para a gente ir daí para onde vocês estão. Então, o rico percebe isso e fala, bom, então faz o seguinte. Eu tenho cinco irmãos. Quantos irmãos ele tinha? Cinco irmãos. Pede para Lázaro, olha, de novo. Fala para Lázaro. Ele queria que Lázaro trabalhasse mesmo. Fala para Lázaro ir lá e avisar meus cinco irmãos. Porque se Lázaro for lá e avisar, se alguém dentre os mortos ressuscitar, meus irmãos não vão parar aqui onde eu estou. E o Abraão fala, olha, seus irmãos já têm a lei e os profetas. Quando o Abraão fala a lei e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele está falando da lei, que é de Moisés e os profetas. Perdão. Quando ele está falando de Moisés, ele está falando da lei, o Pentateuco. Então, ele está falando, seus irmãos têm as escrituras lá. Se eles não crerem nas escrituras, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles também não vão crer. Eles também não vão crer. Irmãos, lendo essa história e orando e pensando um pouco, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração para nós nessa noite, que o tema é três reflexões acerca da vida antes da morte. Três reflexões sobre a vida antes da morte. A vida antes. Quem está vivo aqui, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa palavra, glória a Deus, eu também estou vivo. Essa palavra para mim é para você, irmãos. Três reflexões sobre a vida antes da morte. A vida está passando. O tempo está passando. Seus cabelos já estão ficando alvos como a neve. Os meus já estão desaparecendo. Irmãos, eu tenho 24 anos e já começou. Já começou o princípio das dores. Irmãos, a vida está correndo. E a gente não pensa sobre a vida. Só que vai chegar o dia que nós iremos morrer. Isso é duro, mas é realidade, irmãos. Ah, Denis, mas eu sou novo ainda. Só morre quem é idoso? Não. Hoje, principalmente, os jovens estão morrendo. Não vão romper em mãe, aí não se prolongam os dias na terra. Ou a promessa não está valendo. Está valendo, irmãos. Então, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você e vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém? A primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos aqui, irmãos, está lá no verso 22. Que diz assim, Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu. O mendigo morreu e o rico também morreu. Irmãos, vamos pensar um pouco. Enquanto a morte não chega, todos nós iremos morrer. Mas enquanto a morte não chega, então, viva. Porque a morte vai chegar. Ah, Denis, mas como assim? Irmãos, nós não estamos vivendo. Nós estamos existindo, irmãos. A vida está passando e a gente não está olhando quantas coisas a gente está perdendo. Só que a morte vai chegar para mim, a morte vai chegar para você, querido. Então, enquanto a morte não chega, viva. Enquanto a morte não chega, viva. Viva. Eclesiastes, capítulo 6, verso 3. Salomão diz assim, Um homem pode gerar até 100 filhos. Porém, se ele não desfrutar das coisas boas da vida, uma criança que nasceu morta, que não tem um enterro digno, é melhor do que ele. Irmãos, nós não estamos vivendo, irmãos. A vida está passando e a gente está vendo a vida passar. É só trabalho, é só correria, é só isso, é só aquilo. E a vida está passando, irmãos. A vida está passando. Há quanto tempo você não dá um abraço, um cheiro no seu pai, na sua mãe? E a vida está passando. Há quanto tempo você não janta com a sua família e desliga a televisão e aproveita o momento com a tua família? Sabe, fala, não, agora é só a gente. Vamos conversar. Quero saber como foi a sua semana, eu quero falar da minha. Há quanto tempo, irmãos? Viver, desfrutar da vida não está relacionado a ter dinheiro ou não, irmãos. Eu me lembro que nós éramos pobres, irmãos. Éramos bem pobres. Ainda somos. Mas Deus é bom. Deus é bom. E, às vezes, minha mãe, ela fazia o almoço, a janta. E, para dar aquela diferenciada, ela pegava aquelas travessas que toda mãe tem, né? Que fica guardada para visita, sabe? Todo mundo tem em casa essas travessas. Irmão, todo mundo tem, irmãos. É verdade. Fica guardado para visita lá. A comida era a mesma. O suco era o mesmo. Quando tinha suco, era o mesmo. Mas ela colocava a toalha na mesa, bonitinha. Colocava a comida nas travessas de visita. Colocava a comida na mesa, não no fogão. Colocava os talheres, tudo. Irmãos, parecia que a gente estava num restaurante. O zoião era o mesmo. Parroz e feijão também. Mas muda, irmãos. Esses momentos marcam. E há quanto tempo nós nos desfrutamos de coisas assim? Querido, a vida está passando. Nós já estamos no ano de 2013. Por isso, viva enquanto você não está morto. Porque a morte vai chegar. Sabe aquele seu amigo que era companheiro? Na nossa linguagem, que era brother mesmo. Por que você não liga para ele? E aí, meu, como é que você está? Homem é assim, mulher... Não, deixa eu contar uma história interessante aqui. Mas deixa quieto. Como é que você está? E dá risada, irmãos. Há quanto tempo você não assiste um filme com o seu filho? Há quanto tempo você não assiste um filme com a sua esposa? E aproveita, querido, as coisas boas da vida. A gente tem que viver, irmãos. Jesus veio para que nós tenhamos vida. E tenhamos vida com abundância. Não é só para existir, mas é para viver, irmãos. É para viver. E nós, crentes, nós temos um problema terrível. Parece que quando a gente aceita Jesus, parece que foi a pior decisão da nossa vida. Aí a gente começa a andar a cabeça... Ai, a prova. Ai, a luta. Para... Meu Deus, mas Jesus não entrou na tua vida? Ai, mas está difícil. E só chora. Só reclama. Só... Meu Deus. E a gente para de viver. O povo que tem o autor da vida como seu Senhor e Salvador, para de viver. E só olha problema. Só olha gigante. Só olha luta. Irmãos. Problemas sempre vão existir. E problema existe só para quem é crente? Quando você era do mundo, você não tinha problema? Amém ou não? Amém. Irmãos. A diferença é que quando a gente era do mundo, a gente ia para cachaça. A gente ia para a droga. A gente ia para os bailes. Isso não resolvia nada. Agora, diante dos nossos problemas, nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos ajuda, irmãos. Um Deus Todo-Poderoso que derruba gigante, que derruba muralhas. Um Deus que nele nós podemos fazer proezas, irmãos. Olha o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, irmãos, vamos viver, queridos. Aquele passarinho que você quer tacar uma pedra nele, para, irmão. Quer descontar o estresse todo no passarinho, tadinho. Irmão, começa a apreciar essas coisas. Coisa boa. Respira fundo comigo assim, ó. Oh, glória. Olha que bênção. Irmãos, a vida está passando. A vida está passando. Ah, Denis, mas eu não tenho dinheiro para sair com a minha esposa. Quanto que é para dar uma volta na área verde? Chega na sua esposa e fala, esposa, é o seguinte, prende o cabelo, né, que vai andar. Põe uma calça leg, né, que é de ginásio. É leg, não é leg? Você já põe aquela bermudinha, um tênis, e vamos passear. Oh, glória. Isso, é isso mesmo. Ó, está vendo? É isso aí. Fala, põe uma camisetona grande, vai até o joelho, e vamos andar. Ó, que delícia. Vamos caminhar? Coisa boa, irmãos. De graça. Deus nos deu. Deus nos deu. Denis, mas eu não tenho dinheiro, irmão. Faz suco. Põe no congelador. Congelador? Você já fez, você já sabe como funciona. Já fez, irmão. Mas, querido, em nome de Jesus, aproveita a vida enquanto você está vivo, irmão. Em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, para de existir, começa a viver, querido. Começa a viver, irmãos. Queridos, olhem só. Na nossa semana, nós temos 168 horas. Quantas horas? Já parou para pensar nisso? De domingo passado até hoje, se passaram 168 horas. Meu Deus, é hora demais. É hora demais. É hora demais. E o que de relevante nós fizemos essa semana? Fora o caldo ontem, que foi bem, assim. É. O quê? Qual o momento legal que você teve com a sua família essa semana? Ah, mas eu não tinha dinheiro. Para viver, precisa ter dinheiro, irmãos? Para desfrutar das coisas boas da vida, precisa ter dinheiro? Tanto não precisa que o rico foi para o inferno. Ah, mas o trabalho, irmão. Nós vamos sair daqui e as minhas provas vão continuar onde estão. As tuas também. Agora, como nós iremos nos comportar diante delas, é o que Deus quer mudar nessa noite em mim e em você. Chega lá fora, o gigante vai estar lá. Chega lá fora, o problema vai estar lá. Mas nós temos a oportunidade de ainda nessa noite abraçar a nossa família e dizer, Deus, obrigado porque eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu te louvo. Nós temos a oportunidade dessa noite pegar um lanche na cantina ali e levar para casa. Olha a propaganda da cantina. Pegar um lanche na cantina, levar para casa e comer com a nossa família, irmãos. E desfrutar disso, irmãos. Tem gente no hospital que não pode comer, querido, e nós podemos. Pode dar uma glória a Deus que você pode comer? Glória a Deus. Enquanto a morte não chega, viva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a morte não chega, primeira reflexão da vida antes da morte é que enquanto a morte não chega, nós devemos viver. Enquanto a morte não chega, nós devemos viver. diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades, elas não vão mudar. E Jesus também não prometeu o que iria mudar. Não prometeu. Vamos parar, irmãos, de ser... Meu Deus, irmãos. Ser cabisbaixo, sabe? Ser crente para baixo. Já conversou com crente para baixo? Meu Deus do céu. Você sai até pesado da conversa. Parece que veio tudo para você as lutas, irmão. Momentos de dificuldade, nós passamos. Amém ou não? Quem passa por luta? Nós passamos. É normal. Tem momento que a gente não consegue andar, precisa ser carregado mesmo. É normal. Mas são momentos. E momentos passam. Agora, irmãos, não queira viver na prova. Parece que tem gente que só se sente crente se estiver na prova. Não pode ficar bem um minuto. Não pode estar tudo bem. Não, cadê a prova? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Quer procurar? Não, deixa eu ver. A prova está aqui. Irmãos, calma. A próxima vai chegar. Amém? Fica tranquilo. Não procura, não. Enquanto está tudo bem, viva em nome de Jesus. Amém? A segunda reflexão acerca da morte, irmãos, lá no verso 27 e 28, o rico fala assim para Abraão. Ele respondeu, Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ele tinha cinco irmãos. E pediu para Abraão mandar Lázaro lá, para que os irmãos se convencessem de que deviam mudar a vida deles e não vir para o lugar de tormento. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que depois da morte, a nossa memória vai ficar viva. As pessoas vão se lembrar de nós. Mas o que elas vão lembrar da nossa pessoa, nós construímos enquanto ainda estamos vivos. Se os cinco irmãos dependessem da memória que eles tinham desse irmão que faleceu, onde eles iam parar? No inferno. E aí eu quero pensar junto com você. Que memória nós estamos deixando para quem está do nosso lado, hein? O que será que nós estamos deixando, irmãos? Porque só vai ficar lembrança, irmãos. Só vai ficar saudade. E o que nós estamos deixando? O que as pessoas, quando lembrarem de nós, vão lembrar e falar, nossa, isso é uma bênção. Será que não está na hora da gente mudar esse nosso jeito um pouco, não, irmãos? A vida está passando, irmãos. A gente vai morrer. Para o crente, morrer é bênção. É tombar aqui, estar do lado de Cristo lá. Mas a nossa memória vai ficar aqui, irmãos. Se o rico dependesse da memória dele para os irmãos serem salvos, os irmãos não seriam, não. Agora, e nossa família? Será que quando a nossa família lembrar de nós, ela vai falar, nossa, mas isso era teimoso que só? Já pensou? Se falar para o seu filho do seu avô, então, vovô já não está mais, mas, olha, teimoso igual o avô. Meu Deus, olha as referências, irmãos. Quando Deus chama Isaac, ele fala, Isaac, eu sou o Deus do teu pai, Abraão. Olha que interessante, eu ouvi isso semana passada. Isso é interessante, irmãos. Deus se apresenta como o Deus de Abraão. Eu sou o Deus do teu pai, Isaac. Eu sou o Deus do teu pai. Isso significa que Isaac não ia ter medo, porque ele conhecia o pai que ele teve. Agora, e se Deus chegar no seu filho e falar, olha, eu sou o Deus do teu pai? Meu pai? Ah, não quero você não. Você é doido. Meu pai é aquele? Minha mãe? Rui do jeito que era? Não é a senhora, não. A senhora é uma bênção. Vamos ficar tranquilo. Irmãos, o que nós estamos deixando, irmãos? Nossa memória está ficando aí. E a gente só pensa em trabalho, trabalho, estudo. E a vida está passando. E o que será que nossos filhos vão pensar da gente quando a gente for? Ah, meu pai até quer gente boa, mas meu pai nunca me abraçou. Eu ouço isso de algumas pessoas, e isso, eu falo, meu Deus. Eu nunca abracei meu pai. Nunca tive a oportunidade de falar, eu te amo. Irmãos, a vida está passando. O que vai ficar é a nossa memória. E o que a gente está deixando, irmãos? O que a gente está deixando? Sabe? Tem duas historinhas interessantes. faleceu um rapaz da igreja, aí o pastor foi fazer o velório dele. Está fazendo o velório, de repente começa um buchicho. Ou chegou aí o pastor que ora e ressuscita. Chegou aí o pastor que ora e ressuscita. Esse pastor, ele ora e ressuscita. A viúva olhou, já ficou nervosa, ora e ressuscita. Quem que é? Quem que é? A pontua é aquele ali. Ela já foi nele. Falei, olha o seguinte, eu sei que você ora e ressuscita, mas se você orar e ressuscitar, você vai levar ele para a sua casa. Olha só, irmãos. Que terrível. O outro velório, irmãos, de crente, o crente é uma bênção. O outro velório estava acontecendo, aí estava a viúva, o filho dela ali, e o pastor chegou, era um pastor de fora, não conhecia o defunto, né? Ele chegou e começou, Pessoal, estamos aqui para realizar aqui essa cerimônia de um homem idôneo, um homem paciente, um homem que é exemplo para a família, um homem que foi uma bênção, aí o filho chegou na mãe e puxou a saia, ô mãe, é o pai que está ali mesmo? Irmãos, o que nós estamos deixando, irmãos? Será que não está na hora da gente mudar um pouquinho? Não, irmãos, a vida está passando, não vale a pena, irmãos. É o que eu falei. Não, comigo é assim, eu bato o pé mesmo. Você bate o pé aqui, lá fora você bate as botas, querido. O que adiantou? Será que não está na hora da gente ser um pouco mais maleável? Será que não está na hora da gente viver a vida pensando, que a gente vai deixar um legado por aí? Irmãos, Deus nos trouxe aqui, Ele te trouxe, Ele me trouxe, para que nós saímos daqui e vivamos daqui para frente uma vida, que o nosso legado, quando pensar em nós, vamos falar, olha, essa pessoa era uma bênção. Essa pessoa era mulher de Deus, era homem de Deus. Essa pessoa era uma pessoa que nós víamos Cristo na vida dela. Se os nossos vizinhos dependerem do nosso testemunho para serem alcançados, como vai ficar isso, hein? Como as coisas vão acontecer? Ah, Denis, mas eu não estou nem aí para ninguém, ninguém paga as minhas contas mesmo. Bem cristão isso. Não foi Jesus que falou? Não, não foi, não foi. Isso é tão importante, irmãos. Quando Eliseu morreu, os ossos lá de Eliseu. O legado dele era tão abençoado, o que ele tinha deixado, a memória dele era tão forte, que um soldado tinha morrido. O pessoal falou, peraí, tem um homem de Deus que já esteve entre nós, mas era de Deus. Ele era tão de Deus que vamos jogar o corpo dele em cima do soldado, que o soldado vai ressuscitar. E ressuscitou, irmãos. Ah, não. Da minha vida cuido eu, ninguém tem nada a ver com isso. Ah, se as pessoas me enxergam assim, o problema... Isso é bom, irmãos, para postar em Facebook, mas para ser crente não funciona, não. Isso é bom para postar no Facebook. Da minha vida cuido eu, ninguém tem nada a ver comigo. Como é que é? Eu vi a semana. Eu sou responsável pelo que você entende, não pelo que eu falo, um negócio assim, e não sei o quê, irmão. Para postar em Facebook, isso é bênção. Para ser crente, não é assim que funciona, não. 1 João 3,16, não há amor maior do que esse de dar a sua vida em favor do próximo. Jesus fala, se vocês amam quem ama vocês, que mérito há nisso? Vocês têm que amar quem odeia vocês. Vocês têm que orar por quem vos perseguem. Então nós precisamos parar de viver uma vida de Facebook, viver uma vida de Cristo em nós, irmãos. Para deixar a memória que Cristo, Cristo marcou a humanidade com 12 homens falhos. Ele pode marcar novamente essa humanidade através da minha vida e da sua vida, querido. A gente tem que ser mais cristão, irmão. Não dá, não. Não dá, querido. Nós estamos plantando agora e depois da morte alguma coisa vai ficar. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? Segunda coisa para nós refletirmos é o que vai ficar da nossa vida aqui? Eu fico feliz com Deus que Ele nos trouxe essa palavra porque dá tempo de mudar, irmãos. Talvez você está ouvindo aí e você está percebendo poxa, algumas atitudes que eu estou tendo não são legais assim como eu, irmãos. Estou falando você mas não no sentido de que estou superior a ninguém aqui. Longe disso. Assim como eu. Talvez você está ouvindo e está pensando poxa, eu tenho que mudar nisso talvez eu tenho que dar mais atenção para o meu filho tenho que prestar mais atenção na minha esposa meus pais faz tempo que eu não ligo para eles ou se não aquele colega de trabalho eu estou agindo de forma errada com ele ou meu patrão já orei para Deus mandar doença na vida dele. Talvez você está pensando assim a gente ri mas você sabe como é que funcionam as coisas, né? mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui porque Ele nos dá a oportunidade de mudar, irmãos. E aquilo que era maldição aquilo que era terrível se transformar em bênção e bênção dos céus nas nossas vidas. e o nosso fim ser melhor do que o nosso começo. Amém, irmãos? Primeira coisa repita comigo enquanto eu estou vivo enquanto a morte não chegou eu vou parar de simplesmente existir e vou começar a viver repita comigo assim enquanto eu estou vivo eu vou construir uma boa memória que vai ficar depois da minha morte Glória a Deus Glória a Deus mesmo Irmãos a terceira reflexão que eu vejo nesse texto é que aconteceu o seguinte verso 31 o rico pediu para o Lázaro ir lá na casa dele falar com os cinco irmãos e o Abraão não deixou falou ele tem a lei e os profetas então se eles não ouvirem a lei e os profetas não vão acreditar aí chega aqui o verso 31 Abraão respondeu se não houver a Moisés e os profetas tampouco se deixarão conversar ainda que ressuscite alguém dentre os mortos ainda que ressuscite alguém eles não vão se convencer sabe o que eu aprendo irmãos é que a nossa eternidade para onde nós iremos depois da morte nós decidimos enquanto estamos vivos para onde nós iremos nós decidimos agora está respirando aí amém então é agora irmãos não adianta após a morte ah depois eu decido irmãos não foi o próprio o próprio Cristo que está contando essa história aqui e Abraão não deixou o mendigo voltar com isso nós aprendemos que os mortos não voltam a Bíblia que nós lemos agora que diz isso o livro de Hebeus diz ao homem cabe morrer uma só vez vindo depois disso o juízo é a Bíblia não é o que eu acho não é o que pensador A acha que o filósofo B acha é o que a palavra de Deus nos diz é uma vez morreu está decidido para onde nós iremos é em vida que nós decidimos na vida antes da morte nós decidimos para onde nós vamos porque depois que morreu irmãos não tem mais o que fazer não tem mais o que fazer o rico chega a falar Abraão fala para Lázaro olha como era terrível o lugar onde o rico estava fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e tocar na minha língua para refrescar a minha língua o Abraão fala olha o seguinte ele não vai fazer isso até porque tem um abismo entre nós não tem como quem está aí vir para cá e quem está aqui ir para aí onde vocês estão então depois que morreu irmãos não tem o que fazer não tem seria legal eu falar olha vive como você quiser não se preocupa com nada porque você vai morrer aí você vai voltar fica tranquilo mas não é assim que funciona estaria enganando você a Bíblia nos diz que não é assim que funciona não é a minha opinião irmãos é o que a Bíblia diz por isso nós decidiremos aonde iremos para a nossa eternidade enquanto estamos vivos e até quando estaremos vivos irmãos essa é uma fila que nós temos a senha dela e não sabemos qual é o número que vai chamar daqui a pouco até quando conheço jovens principalmente que falam não eu vou curtir mais e mais para frente eu aceito Jesus mais para frente eu vou para a igreja irmãos se o mais para frente chegar glória a Deus mas é possível que o mais para frente não chegue e eu não quero pôr medo em você eu quero falar a verdade para você para nós refletirmos mesmo a vida está passando e a gente não reflete nada ah Denis mas eu já já vou na igreja eu sou crente essa terceira lição não é comigo eu sou crente é mesmo você é crente mesmo ou você só vem na igreja será que nós somos crentes mesmo ou só vemos na igreja Jesus deixou dois mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas será que a gente ama a Deus acima de todas as coisas ou se tirar meu carro eu paro de vir para a igreja ah eu amo a Deus acima de todas as coisas mas olha se eu tiver que morar de aluguel não aí eu saio não é possível eu sou crente eu amo a Deus acima de todas as coisas mas Deus tem até semana que vem para me responder se Ele não responder eu não quero mais isso é ser crente? pois é irmãos nossa eternidade está em jogo a gente nem imagina a nossa eternidade ela não está em um método ela está em uma pessoa essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré não adianta vir na igreja e não ter comunhão com Cristo não adianta vir na igreja falar dele falar que ama ele mas trocar ele por qualquer coisa isso não é ser cristão ser cristão é viver a ponto de chegar até onde Paulo fala olha não vivo mais eu mas Cristo é quem vive em mim Jesus fala quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me será irmãos nossa eternidade nós definimos hoje céu ou inferno somos nós que decidimos ah não mas eu acredito num Deus que não manda ninguém pro inferno ele não manda somos nós que vamos eu e você podemos caminhar com as nossas pernas pra lá irmãos a gente que decide eu e você estamos aqui hoje ouvindo uma palavra dessa sabendo que nós iremos morrer e que nós temos que tomar a decisão em vida se vamos pro céu ou pro inferno depois a gente morre vai pro inferno e reclama com Deus mas você não está ouvindo Deus falar com você hoje eu não estou ouvindo Deus falar comigo hoje quem está ouvindo Deus falar aqui então a decisão é hoje irmãos a decisão é agora nos coloquemos de pé em nome de Jesus primeira coisa que a gente tem que começar a pensar mais irmãos enquanto a morte não chegou nós devemos viver viva irmãos viva aproveite os momentos em família família não é pra sempre aproveite momentos como esse aqui nós temos irmãos que não podem estar aqui porque estão em hospitais temos irmãos que estão em casas e por motivo de doença não pode estar aqui quando a gente vai visitar eles falam como a gente queria estar lá na igreja com os irmãos aproveita esse momento para de pensar na conta a conta é só amanhã não tem o que fazer hoje chega na sua casa para de pensar no chefe o chefe é só amanhã você não vai ver ele hoje mas aproveita vive o dia de hoje vive o momento de hoje em nome de Jesus enquanto a morte não chegou viva em nome de Jesus construa uma boa memória irmãos para quem vai ficar para que se as pessoas lembrarem de mim ou de você só pela nossa memória elas consigam enxergar o caminho da salvação que é Cristo Jesus defina a sua eternidade feche seus olhos em nome de Jesus Amém